E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, vamos de American Truck Simulator E hoje eu vou jogar com esse mod muito bacana, é o caminhão Western Star 4800 Esse é um mod galera muito legal, eu baixei no site dos gringos, quem quiser baixar esse caminhão O link tá aí na descrição, você pode baixar aí, tá? E colocar no seu jogo pra quem tem o American Truck Pra gente sair um pouco da mesmice, né? De ficar jogando sempre com os mesmos caminhões do American Truck Porque na verdade, até agora não tem nenhuma outra marca nova de caminhão no jogo Então a gente vai colocando mods e vai testando, vai jogando, beleza? Lembrando a galera que eu não vou fazer essa viagem completa, a gente vai só dar um rolezão Porque viagem completa demora muito, então vamos lá Olha só o interior desse caminhão, como é que é bonito Olha só que bacana galera, muito lindo, parece até que é o jogo oficial O jogo não, parece que é o caminhão oficial cara, do jogo Muito legal o detalhe cara, os gringos lá, os caras arrebentam cara, no mod Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora Esse caminhão galera, eu comprei na concessionária e tipo, eu não coloquei nenhum acessório Ele tá do jeito que veio, que eu não tenho necessidade de colocar nada nele, ele já tá completo, já tá bonito Cheio de detalhes né, olha as rodas Muito legal, muito bacana cara, muito bacana Vamos pegar uma carga ali Nessa empresa aqui não tem bitrem, tá? Não tem bitrem Olha aí o motor, né? Vocês estão ouvindo aí o motor O motor é bem gostoso de ouvir Vamos aqui mesmo nessa empresa Walbert Parece que é o Walmart né, mas é o Halbert Walbert, sei lá Vamos ver aqui, vamos pegar uma carga aqui tranquilão Lembrando que eu não vou fazer a viagem completa, vai ser só uma volta Vamos dar umas andadas aí Acho que vou pegar esse aqui mesmo, vambora Você que tá assistindo aí, tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa aí aquele like bacana Não esqueça também de compartilhar com seus amigos Isso é importante demais para a divulgação do vídeo galera Eu conto aí com a force feedback de vocês E comenta aí nos comentários o que você achou desse caminhão Se você achou esse caminhão bonito, se você gostou Coloca aí nos comentários Se você vai baixar, vai colocar no jogo também Coloca aí Bora pegar a carga aqui de boa Tranquilão Tô jogando com meu volante Logitech G27 Esse volante bom pra caraca Bom, eu não tô fazendo live de American Truck Porque não é todo mundo que tem o American Truck né Nem todo mundo tem o American Truck A galera joga mais o Eurotruck Então por isso que eu não trago live Ou então não jogo online o American Truck Mais um dia, quem sabe, quando a galera comprar aí o American Truck E todo mundo comprar A gente faz aí um comboio O comboio americano O comboio americano A gente vai invadir aí o O mapa Dos Estados Unidos E vamos lá galera Vamos lá Quero agradecer a todo mundo aí Que se inscreveu no meu canal A galera que chegou junto aí Tem gente nova aí Que se inscreveu Da última live Muito obrigado Lembrando a galera Que eu não jogo Só jogo de caminhão Vamos dar Ai caraca Ai caraca mano Mano velho Caraca velho Já começando fazendo Barbeiragem aqui Cara Que droga mano Começando super bem né galera Já começando Já fazendo barbeiragem aqui Eu dei mole Era pra ter esperado Esse caminhão ter passado Vai Ih o cara Ficou parado ali mano Então eu vou Eu acho que Eu fui o culpado Eu fiz a curva Muito aberta Cara Era pra ter Esperado o caminhão passar Né cara A gente não pode Já assim Saindo Metendo na cara Na vida real A gente tem que parar Olhar Ainda mais com um caminhão Grande pra caraca Como esse Galera Lembrando vocês Que o link Pra baixar Esse caminhão Tá aí Tá na descrição Pra você baixar E eu pretendo Pro American Truck Trazer uns mods Aí Diferente Porque fica bem legal Cara Porque os caminhões Cara Do American Truck Já tá um pouquinho Enjoado já Né pessoal Tá um pouquinho Enjoado já Então Caminhão americano Cara Eu gosto muito Tem gente que não gosta Mas eu gosto Pra caraca O mapa também O mapa é irado Esse mapa é muito legal Vamos esperar Que o American Truck Os caras lá Atualizem Aumente mais o mapa Tá pra sair Um novo mapa Do México Também Mapa do México O Aerotruck Vai sair A Itália Todo mundo Tá esperando Não só a Itália Mas Também A nova Sky Scania S730 Que esse mod Mano É um mod Oficial Original Não é igual O mod Que eu uso Não Porque aquele mod Que eu uso Da nova Scania O painel Cara O computador De bordo Do caminhão Ele não mexe Cara Ele não mexe Você Pra mexer Naquele painel Você aperta O I Só que Quando eu aperto O I O painel Da Scania Não mexe Então A gente já viu Que o mod É assim mesmo Agora imagina O caminhão Original Cara Você Vê que O painel Original Mesmo Idêntico Vai ser irado Demais Tá aí Eu posso Passar direto Não preciso Parar na balança Então Vamos embora Vamos embora Tudo tranquilo De boa Só o motor Né galera O motor Eu bati Eu acabei Porra Batendo Logo no início Da gameplay Que porcaria Não vou fazer A viagem completa Tá galera Vai ser uma viagem Basicona Mesmo Vamos dar umas andadas Aqui nessa rodovia O caminhão É super tranquilo Esse western Está É super tranquilo Caminhão bacana Eu queria que tivesse de noite Pra gente ver o painel Brilhando Eu vi Um outro mod Desse caminhão Num canal Do gringo Que esse painel A luz dele É toda verde Toda verde De noite Caraca Fica bonito Mas Esse mod Era pago Era pago Porque tem dois sites Tem um site Dos gringos Que os mods É pago Acho que é 20 dólares Ou sei lá Mas tem muito Caminhão bonito Lá também Mas Nesse site Que é grátis Também É um site gringo Que você Está aí na descrição Quem quiser olhar Acho que tem caminhão Também Pra Eurotruck Também Eu vou ver lá Vou baixar Os mods Lá de Eurotruck Também Esse site Que é de graça Pra baixar O site é bem legal Tem uns mods De legais Também Não sei Se os caras Tipo Pegaram os mods Do site pago E colocou de graça Não sei Mas Está bacana Olha esse posto Olha o posto Que bonito O American Truck Cara Ele é Eu acho que ele ganha Ele ganha O O Eurotruck Nesse quesito Aí Cara De De gráficos O desenho Do jogo Eu acho que ganha Ganha nisso aí Cara Os gráficos Do American Truck É bem melhor Do que o Eurotruck Eu acho que é por causa Também Da Da paisagem Do lugar E nos Estados Unidos Tem 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 o deserto Tem Essas estradas Assim Imperfeitas Feito De buraquinhos Agora não Lá no Eurotruck As estradas São todas Perfeitas Cara Você não vê Nenhum buraco Você não vê Nenhuma falha Na estrada Agora já que no Eurotruck Você olha Para a estrada Você vê Os buraquinhos Você vê Algumas Aquela coisa Aquele negócio De estrada velha Mais ou menos Sem falar Do deserto Que é irado Doideira O Eurotruck Nas estradas Perfeitas Sem nenhum buraco Mas também Europa Deve ser assim mesmo Olha a paisagem Que bonito Olha esse deserto Legal Bacana Nesse jogo Tá na Steam Tá custando 70 pau Eu vi lá O Thiago Thiago Quint Lá Da última live Falou que tava 70 reais Mas vale a pena Cara Vale a pena É um jogo Muito bom É um jogo Muito legal Eu comprei Acho que foi no lançamento Eu paguei Eu acho que eu paguei Bem mais caro Eu paguei Bem mais caro No jogo No lançamento Lançamento Sempre é caro É isso mesmo Galera Tá 70 reais 70 pilas Mano É bom a galera Esperar a promoção Né pessoal Espera a promoção Fica de boa Espera a promoção Olha Vamos passar devagar Aqui Por causa do trem E é isso aí Galera Quem tá aí Assistindo Quem chegou agora Muito obrigado Obrigado pela sua companhia Obrigado por você Tá sempre aí Assistindo Aos meus vídeos Muito obrigado A você que tá Desde o início Desde o início Eu falo Desde os 800 Escritos Dos 500 Dos 1500 Muito obrigado Galera Tamo junto Vocês são Demais 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 E é isso aí Galera A viagem Não vai ser Completa A viagem Não vou fazer A viagem completa Eu vou parar Num posto Ali na frente Tem logo Tem um posto Ali Eu vou parar Ali E viagem completa Vai comer Quase 40 50 minutos De vídeo Cara Então não vou demorar Muito não Então vai ter um posto Logo ali Vou parar Por ali mesmo Cara Não vou Deixa eu vir aqui Deixa eu virar aqui Parar aqui Na próxima Aqui Ai Já desliguei Rapaz O caminhão Tá 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 Ruim Cara Eu estraguei O caminhão Eu estraguei O caminhão Cara Vamos lá Vou parar Logo ali Na frente Tem um posto Ali Também Aqui no jogo Já está Escurecendo Já Vou parar Aqui no posto Aqui Galera Vou parar Aqui no posto Beleza Então é isso aí Galera Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Não esqueça De deixar Aquele like Bacana De deixar O comentário Diga aí Coloca Em baixo Se você gostou Do caminhão Esse aí É o Western Star 4800 Quem quiser Baixar O link Tá aí Na descrição Você pode baixar E colocar No teu jogo No American Truck E é isso aí Galera Muito obrigado A todos Pelo feedback Pela moral Vou ficando Por aqui Até a próxima Aqui no canal Do Lua Gamer Valeu galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau